Você já conhece a carteira digital Jeito? A Jeito está facilitando e ajudando muita gente a colocar suas contas em dias. Se você não conhece, fique até o final desse vídeo que vou te falar um pouco sobre essa empresa. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Quero lembrar que você que ainda não é inscrito, já aproveita aqui abaixo para deixar o like nesse vídeo se gostar. Se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando que temos vídeos diariamente aqui no canal, ok? A Jeito é uma empresa que presta serviços digitais e é de super confiança. Nos últimos meses ela tem ganhado espaço por facilitar crédito para muitas pessoas. Com limite inicial a partir de R$ 150,00, onde todo mês você pode estar fazendo o pagamento do valor contratado. Por meio de boletos ou descontado na própria conta Jeito, ok? E lembrando que se você está precisando de uma grana extra para colocar as contas em dias e até mesmo viajar, te recomendo a Jeito, né? Você pode conhecê-la de várias formas. Primeiro você pode estar conhecendo aí por meio do Serasa Cred, onde você vai procurar por empréstimo pessoal. E entre as empresas disponíveis você vai encontrar a empresa Jeito. E aí você pode pedir sua análise de crédito e assim que é aprovado, o dinheiro é liberado em conta na mesma hora. Você pode conhecer também por meio do aplicativo Boa Vista, né? O mesmo esquema aí do Serasa, onde você vai estar buscando por empréstimo e aí vai aparecer algumas empresas e no meio delas vai ter também a empresa Jeito, né? Que foi pela qual eu conheci, né? E a outra forma pessoal é através do próprio aplicativo Jeito disponível aí para Androids, né? No momento esse aplicativo não está disponível para iOS. E nos próximos dias irei fazer mais vídeo falando sobre essa empresa, né? Também irei mostrar como você fazer seu cadastro da forma correta na plataforma. Bom pessoal, hoje irei pagar meu primeiro boleto e para conhecer a plataforma, decidi pedir apenas o limite inicial de R$150, né? Para saber realmente se iria estar disponível. Foi muito rápido a liberação do dinheiro e lembrando que com esse dinheiro você pode pagar suas contas, né? Do próprio app Jeito, né? Conta de água, conta de luz, boletos de internet, streams e muito mais. Ou você pode, se preferir, também fazer a transferência da conta Jeito para qualquer conta que você tenha disponível em seu nome. E em seguida fazer o saque do dinheiro normalmente, ok? Agora a gente vai para a tela do nosso aplicativo. Beleza pessoal, já aqui no aplicativo Jeito, né? Já alugar aqui no meu smartphone. Vocês podem ver aqui que eu tenho um saldo aqui disponível de R$4,46, né? Deixei aqui na carteira apenas para não zerar, ok? E aqui de cara no aplicativo, você tem várias opções aí de usar, tá? A primeira é fazer recarga de celular. A segunda é pagar contas e boletos aí que você tenha pendentes. Jogos e serviços também você pode estar pagando aí, né? De repente você quer comprar algum jogo ou algum tipo de streaming aí, você pode estar utilizando o aplicativo Jeito para fazer essa transação. Aqui abaixo tem cartão de transportes, tem a opção adicionar dinheiro e transferir. Mas aqui abaixo, galera, tem outras funções aqui, ó. Fatura, extrato e comprovante, né? No nosso caso aqui eu vou estar clicando na opção fatura, né? Porque a minha já fechou. Lembrando, viu, pessoal, que todo dia 10 você tem que fazer o pagamento da sua fatura aí da conta Jeito, ok? Vou estar abrindo aqui. Fatura atual, R$145,54. Vencimento, dia 10. Melhor dia de compra, dia 30 do 10. Meu limite, R$150,00. Vocês podem ver aqui, né, galera, ó. Limite inicial de R$150,00, né? Como eu falei anteriormente, eu peguei esse valor apenas para fazer um teste, né? Para ver realmente aí se a empresa cumpre com o que fala, né? E realmente me surpreendi, porque após a análise aí o dinheiro foi liberado na hora, viu, pessoal? Já estava disponível aí na carteira digital Jeito. E aqui abaixo tem a opção pagar fatura. Você dando um toque, vai abrir uma janela para você com três opções. A primeira é você copiar o código de barras. A segunda opção é pagar com a carteira digital, né? Com o saldo aí disponível na sua conta Jeito. E a outra forma é visualizar o boleto. Bom, pessoal, nesse caso eu vou estar copiando aqui o meu código de barras. É, eu vou estar pagando aqui com a minha conta do Banco Inter. Bom, galera, eu vou estar pagando aqui meu boleto através da conta Inter. Vou vir aqui na opção pagamentos. A opção digitar código de barras. Aqui assim ele me mostra o saldo que eu tenho disponível da conta, né, pessoal? É importante você saber quanto você tem disponível antes de fazer o pagamento. Aqui é o código de barras, né? Como eu já copiei, eu vou estar colando aqui dentro, né? Bom, pessoal, logo após colar aqui o código de barras, você vai vir aqui, ó, e ver algumas informações, tá? Está tudo certo aí a data, né, o valor. E aqui, pagar em, você vai clicar e vai selecionar a data. Nesse caso, vou colocar a data de hoje mesmo, né, que é 6 de outubro. Vou clicar em OK. Em seguida, você confere aqui o nome do beneficiário. Se tiver tudo certo, você pode vir em Continuar. Em seguida, eu vou te dar um resumo aqui com todas as informações, ok? Com todos os dados do beneficiário. E aí, pessoal, se estiver tudo certo, você pode vir aqui em Realizar pagamento. Clique em Confirmar. Pagamento realizado. E é isso, galera. Conta paga, né, tudo certinho. Agora é só aguardar aí em torno de 2 dias para poder ser creditado esse valor, ok? E ser restituído novamente o meu valor disponível na carteira Jeito. No próximo vídeo, irei mostrar para você como abrir a conta no aplicativo Jeito de forma simples, prática e rápida, ok, galera? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e lembre-se de ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. Lembrando que diariamente temos vídeos novos aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo.